Tem interesse em trabalhar com calçados femininos e tá em dúvida aonde comprar? Eu venho mostrar pra você que antes deste produto ser isso daqui direto de uma fábrica, olha só como que começa o calçado. Olha só, isso aqui é uma sola e às vezes você não tem noção o que que isso daqui pode transformar. E com um passe de mágica, já transforma em uma sandália linda pra revenda, altamente lucrativa. E que você compra no atacado pra revenda com um preço médio de R$50. Obviamente vai depender do tipo, do padrão de qualidade da sandália. Você compra ali na casa de R$60, R$70, mas também tem aquelas que você compra até mais em conta, né? De R$45, R$40. E o mais importante, você vende a pelo menos 200%, 300% a mais do que o valor investido. E isso pode possibilitar a você uma nova fonte de renda ou quem sabe uma renda principal. Gostou dessa dica? Deixa pra mim aqui nos comentários se esse tipo de mercadoria faz sentido pra você. Aproveita pra me seguir pra ficar por dentro de mercadorias lucrativas e formas de ganhar dinheiro com venda. E se tem interesse em saber o contato deste fabricante, deste fornecedor e de muitos outros, toque no link da Bill pra saber mais. E se tem interesse em saber mais.